a gerar novas vidas, Pai, essa é a esperança que nós temos em Senhor, que o Senhor nos permita um novo tempo na presença do Senhor, que o Senhor nos permita um momento de alegria, de paz, como eu li aqui, tempos bons, tempos de gratidão, mas quando vier o tempo de luta, o tempo de provação, o tempo de escassez, o tempo de solidão, o tempo de abandono, porque isso vem, isso sobrevém sobre as nossas vidas, o Senhor será e sempre será aquele que está ao nosso lado para nos ajudar e nos auxiliar, eu te agradeço, por tudo o que o Senhor já fez e por tudo, Deus, que o Senhor ainda fará por nós e através de nós, muito obrigado, nós oramos, nós agradecemos e ministramos a bênção do Senhor sobre este local, sobre a vida de cada um dos nossos filhos, da nossa família, em nome de Jesus. Acabou? Acabou? Acabou mesmo? Certeza? Certeza? Ó, gente, não preocupa não, que eu vou mandar esse vídeo para vocês, vocês vão poder assistir tudo de novo, viu? Não preocupa. Só teve 49 minutos, pouco. Não, mas é acabado. 49, não, vai chegar, e a bateria está em 4%, acaba já, vai acabar. E se que não pode falar, né? É, pode deixar, amanhã eu mando para vocês, viu? Vou mandar no YouTube, não tem jeito, não vai, por e-mail não chega, gente, isso deve estar gigante. Então, eu vou mandar pelo YouTube, vocês vão fazer o favor de assistir. No meu, parabéns para você, muito bom. Desculpa a brincadeira. Não, 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 não. Mas depois de 40 anos, mais de 40 anos, 1980, você concentrou para cá, né? Foi. Eu te conheci, né? É, foi. É isso, foi, é? Em 1990, é o que é, se brincar, já está 50 anos. É, é isso aí. Obrigado, Eduardo, obrigado. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz também com o renovo lá dos rostos, os palitos. Olha lá, ó, eu vou encerrar na hora que dá 50, 49, vai encerrar com vocês aí, vai, Eduardo? Aqui, ó, 50 e 03. Estou terminando a gravação. Feliz Natal para todos vocês, tá? Feliz 2023. Feliz Natal para todos vocês, vocês vão assistir tudinho, sem acelerar, sem acelerar o vídeo, na velocidade 1, viu? Ninguém vai botar na 1,5, não. Na 1. Viu? Vou mandar e vou falar o que foi no... O que que aconteceu na palavra do... No tempo, 22 minutos. Então tá, tchau para todos.